Como emagrecer em casa? Eu sou o professor Emílio Júnior. Nesse vídeo eu irei demonstrar para você um exercício que eu ainda não trouxe no canal. Nós iremos fazer exercício não só para a região da barriga, mas como vai pegar ombro, peitoral, costas, vai pegar tudo com um único exercício. Bem simples, passo a passo. Pés paralelos, mas largou a largura do seu quadril. Você vai projetar ambos os braços, ficar assim, embiesado, que aí você vai ter uma visualização melhor. Ambos os braços à frente dessa forma. Faz o entrelace dos seus dedos. Entrelaçou os seus dedos, segurou dessa forma aqui, com os braços estendidos. Você vai fazer um giro desta forma aqui, fazendo um giro. Desce, você vai sentir costas, vai sentir tudo repuxar. Eleva, vai lá em cima, volta, contrai o abdômen. Vamos lá. Esse é o movimento. Nós iremos fazer cinco para o lado direito e cinco para o lado esquerdo. Não significa que você tenha que fazer cinco, mas é para você poder aprender a mecânica do movimento. Lembre-se, compartilha, inscreva-se, pois você ajuda esse canal a trazer muito mais novidades para vocês. Vamos lá. Pés paralelos à largura do quadril, mais largo do que o quadril, pouca coisa. Faz a extensão de ambos os braços. Vamos girar para começar para o lado direito, tá ok? Então, ó, vim lá do direito e o lado esquerdo. Um, dois, três, quatro, cinco. Parou. Lado esquerdo, vim para o lado direito. Mais cinco. Um, dois, três. Contraia esse abdômen, sente as costas. Quatro, cinco. Esse exercício, só em nós fazermos esse pouquinho de exercício, você já sente peitoral, abdômen, costas, trapézio, ombros. Nós trabalhamos toda parte do membro superior com um único exercício. Lembre-se, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha e inscreva-se. Até o nosso próximo encontro.